O Wilson ativado. Baixa confirmado. O computador do interior do montone que o Wilson acaba jogado em lugares mais adiatórios. Aí segue meu carrinho aí, ó. Eu tô seguindo ele. Fica em cima dele. Pera, travou. Calma, tem como? Tem como. Vambora! Ela achou ninguém. Só falta, né? Baixa, baixa, vai ter alguém aqui, certeza, né? 30 segundos. Cadê seu filho da puta? Seus arrombados. Aí morri. Caralho, como é que é o caminho? Sim, sim, né? Obrigado.